Música Olá meus queridos amigos, hoje estamos aqui num espaço maravilhoso que é a natureza e venho partilhar convosco algo fantástico que para quem já pertenço à minha tribo Amor à Vida para quem já pertenço à minha tribo sabe do que é que eu estou a falar? é que nós temos uma videoteca com 25 módulos cada um com o seu tema e um deles é culinária terapêutica e hoje começa o primeiro workshop da nossa querida Sofia Dias em que ela vai apresentar, vai fazer a sua apresentação bem como uma receita de batata doce e como é que vocês podem fazer as águas aeromatizadas com os óleos essenciais da terra e ela não vai ficar por aqui porque ela vai fazer muitos mais workshops com todas as receitas que ela deu a degustar no evento do Terra Samartour no Porto quem esteve nesse evento teve o prazer de provar a sua maravilhosa comidinha com os óleos essenciais da terra portanto ainda vou ver se ainda vou a tempo de publicar este vídeo antes do workshop que começa hoje domingo às 15 horas com o primeiro tema que eu já mencionei e como eu não tenho aqui os nomes dos outros workshops eu vou colocar tudo aqui para que vocês possam depois para que vocês também possam saber quais são e que possam também assistir mas se também não puderem ver hoje que era melhor porque podem fazer todas as questões que vocês quiserem também podem ver depois porque os vídeos vão ficar gravados na videoteca meus queridos amigos para ser mais rápido e ainda conseguir publicar antes das três vou dizer quais são agora quais são os workshops que a Sofia vai dar a seguir então temos hoje é um, não é? como já tinha dito a 30 de junho temos a Nutella Saudável com o óleo essencial de laranja a 7 de julho temos o bolo cru de laranja e cenoura com os óleos essenciais limão e canela a seguir temos a 28 de julho paté de lentilhas com óleo essencial de orégano a 4 de agosto temos as bolinhas energéticas com óleo essencial de peppermint a 11 de agosto temos o pão de beterraba e nozes com óleo essencial de fuz pronto, realmente meus amigos só pode ter acesso a esta videoteca quem pertence à minha tribo ou quem pertence à minha tribo ascendente mas vocês quem não pertencem, não é? podem também aceder a estas receitas podem aceder a workshops de comida saudável e com os óleos essenciais do terra nos workshops da Sofia e de certeza que vocês vão adorar a comidinha dela saudável bem como a pessoa que ela é portanto, era este presentinho que eu queria partilhar convosco e até ao próximo vídeo mas sempre com muito amor no coração no meio da natureza e até ao próximo vídeo um grande beijinho ui está batalim Legenda Adriana Zanotto